Olá pessoal, é Beber Games, que é que eu vou trazer mais um vídeo de Real Sig World, segundo episódio Vamos lá né, então vou começar no nível de ganhar carro né Nossa Pausa rápido né Nossa E aí E aí Tchau. Tchau. Mas, primeiro. Aí ganhei um Jaguar. É, todos os carros. Falou então. Voltei. Vamos lá. O que? Ela de festim. Fala de festim. Ela da América. Ela não se ajuda. Ela trabalha no nosso debate. Ela tem que falar... ... ... ... ... Nossa, que corrida é essa? ... ... ... ... ...